Deus revela o inimigo por intermédio da graça teimosa. Você já percebeu como você percebe as áreas em que você precisa mudar? Se você está consciente de algo esta noite, como você percebeu isso? Presta atenção, se você está atento a uma área que você precisa mudar, como é que você chegou a essa conclusão? Eu quero sugerir que essa passagem nos diz algo acerca desse processo. O verso 12 diz que a graça nos educa para que nós neguemos a impiedade e as paixões mundanas. Em outras palavras, impiedade e as paixões mundanas são o alvo do processo de desigualdade. Mas aqui é o que eu quero que você veja o seguinte. Antes de a gente renunciar a impiedade e as paixões mundanas, Primeiro a gente precisa ver a impiedade e as paixões mundanas. E a gente não vê a impiedade e as paixões mundanas. A não ser que a graça nos mostre a impiedade e as paixões mundanas. Graça trabalha no nosso coração de uma forma singular. É como se lançasse uma chama no nosso corpo, de tal forma que as impurezas sobem para o topo. E só no esconderijo da graça, e é por causa da graça, Que nós vamos perceber a profundidade e a teimosia do pecado. Mas antes da graça nos treinar, ela expõe o verdadeiro problema. Antes dela nos educar, ela expõe o ponto a ser atacado. Obrigado. 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 Obrigado.